Você sabe o que é a vitamina D? Em tempos de pandemia, ouvimos muito sobre a importância dessa vitamina e hoje vamos entender um pouco mais sobre ela. Com esse calor, não tem como deixar de pensar no sol, não é mesmo? E na vitamina D, você já parou para prestar atenção? Essencial para o desenvolvimento da imunidade no nosso corpo, a vitamina D só pode ser bem absorvida através do sol. Isso mesmo, ficar alguns minutinhos exposto ao sol durante o dia, ajuda a prevenir diversas doenças, como diz a nutricionista Gianni Bárbara. Ela é responsável por mais de 2 mil genes no nosso corpo, então ela tem uma função de extrema importância, e ela é responsável pela absorção de cálcio, então quando você não tem uma vitamina D alta, quando você não está consumindo a vitamina D na quantidade ideal, que a vitamina D não é consumida através de alimentos. Infelizmente, não há nenhuma comprovação de algum alimento que possa suprir a necessidade dessa vitamina. E mesmo com o sol à disposição para auxiliar a nossa saúde, existem algumas pessoas que têm dificuldade na absorção dessa vitamina. E nesses casos, é importante o acompanhamento de um profissional para a introdução de suplementos na dieta. A vitamina D não é consumida através de alimentos, então é bem pouquíssimos alimentos que a gente poderia usufruir uma quantidade muito mínima, pequenininha de vitamina D. Hoje em dia, onde nós podemos encontrar a vitamina D é somente na exposição solar. Então, os raios solares, quando entram em contato com a nossa pele, aí sim a gente absorve essa vitamina. Se o paciente já está deficiente, se ele quer uma melhor absorção, eu recomendo exposição solar. Suplementação por conta própria não é indicado, não é interessante, porque a gente precisa realmente saber o quanto o nosso corpo está necessitando. E só quem pode avaliar isso é um profissional, né? É uma pessoa que está capacitada para fazer essa investigação. Bom, sabendo dos benefícios dessa vitamina, está esperando o que para tomar aquele banho de sol? Quando for, fique atento aos horários. O recomendado é que a exposição seja feita quando os raios estão menos agressivos, ou seja, antes das 10 horas da manhã e depois das 16 horas da tarde. Acorda mais cedinho, antes de passar o protetor solar, tomar um solzinho. Então, a gente precisa se expor, e hoje em dia é muito difícil a gente se expor no sol, porque é muito quente, ou quando a gente vai no sol, a gente está sempre com um protetor solar. Então, a gente precisa também ter esse cuidado contínuo em fazer exames, e saber como está os D, B e vitamina D.